Olá, muito boa noite a todos. Então, hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho referente ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos iniciar com uma prece. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta noite. Esteja conosco dando paz, luz, sabedoria, para que possamos bem conduzir o nosso estudo, pensando nos ensinamentos, refletindo na nossa vida, nas nossas atitudes. Obrigado, Senhor, por todos os seus conhecimentos que foram deixados a nós. Que assim seja. Então, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 9, que é o bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E o que ele fala neste capítulo? Ele fala da mansiedude, da doçura, que todos nós temos que ser mansos e pacíficos. Temos que amar ao cuidar do próximo, cuidar do próximo, né? Sermos... Bem conduzir o nosso relacionamento para com o outro. Porque o outro, ele necessita do nosso carinho, da nossa atenção. Então, esse capítulo, ele começa falando um pouquinho sobre o nosso sentimento no nosso coração. fundamental. Aquilo que Jesus, ele traz é que nós devemos respeitar o outro, nós devemos ter doçura, né? Ter essa afabilidade que ele coloca. E principalmente a paciência. E ele fala da afabilidade, da doçura como sentimentos que nós temos que cultuar no nosso coração para com o outro. Porque não basta nós termos apenas falas mansas, nós temos que ter também atitudes mansas, né? De respeito, de amor, né? Porque aquele que consegue respeitar o outro, consegue não agir, né? Com cólera nos momentos difíceis, consegue ouvir, esses vão estar em um momento diferente ao adentrar em um plano espiritual. Aí, ele começa assim. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Isso está em São Mateus, no capítulo 5, no versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aprendestes o que foi dito aos antigos. Aí, ele fala, né? Do não matar, do não julgar, né? Do não ofender. Porque nós, infelizmente, ainda agimos com o outro de maneira errada. Nós não temos essa doçura, né? Essa moderação, essa mansiedade para com o outro. Nós agimos inflamados, né? Queremos sempre estar corretos, né? Queremos ter razão diante das coisas. E não é desta maneira que Jesus traz. Por quê? Todo aquele que consegue ser manso, ser doce, ter paciência, está conseguindo agir dentro dos seus ensinamentos. E quais são os seus ensinamentos? O principal deles é amar ao próximo como a si mesmo. E que de maneira que a gente ama ao próximo? Tendo paciência para com ele, doçura, mansiedude, né? Não é fácil estarmos todos juntos em um momento, mas nós temos sempre que priorizar as nossas relações, né? Quantas histórias boas, né? Casais, pessoas que estão felizes, famílias inteiras, por causa de uma situação pequena, né? Se desmancham, né? E aí fica aquela mágoa, aquela briga interminável, né? E muitas famílias são dissolvidas, os casais também. Porque se nós temos essa essa doçura, essa paciência, essa mansiedude que o evangelho traz para nós neste capítulo, quantas coisas na nossa vida seriam resolvidas e seriam evitadas, né? Quantas lágrimas nós deixaríamos de derramar? Porque ainda estamos envoltos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que acaba gerando muitas situações difíceis na nossa vida. Porque quando agimos com cólera, quando agimos, né? Com raiva, com esses sentimentos contrários à bondade, nós acabamos machucando os outros e nos machucamos também, né? Porque nós estamos num momento em que, quando nós atingimos o outro, o primeiro a ser atingido é nós mesmos, né? Já ouvimos bastantes historietas referentes a isso, né? Como aquela, né? Em que o menino quer pregar martelos numa madeira? E o seu pai deixa ele pregar martelos, pregar pregos em uma madeira. E depois pede para ele retirar. E aí fala para ele, agora observe, a madeira continua a mesma? Não, ela está cheia de furos, né? Porque o que ele quer dizer com essa historieta? Que as nossas ações, né? Elas geram consequências e muitas vezes feridas graves na outra pessoa. Porque nós somos responsáveis pelo que nós falamos, mas a forma como o outro está recebendo aquilo, né? A interpretação que perpassa o outro também. Porque às vezes a gente fala de uma determinada maneira, com um determinado tom de voz, né? Com uma energia, né? E aquilo pode ferir muito aquela outra pessoa. Porque às vezes aquela pessoa já está tristonha, já tem em si alguns sentimentos, né? Que foram ali conturbados, já está num momento difícil. E você vem, né? Com aquela agressividade, com aquele tom de voz mais alto e fere aquela outra pessoa. E aí gera uma situação difícil. Principalmente nós que temos o nosso ambiente de trabalho, né? Quantas situações ali que nós temos que ir contornando, né? Para que as coisas não extrapolem além das situações, né? Porque as pessoas, elas estão num momento de muito estresse, né? Todos nós vivenciamos muito estresse, muita pressão, para bater metas, para cumprir prazos. E aí, uma faísquinha, né? Uma palavra mal colocada, um gesto, pode gerar um turbilhão de situações. Porque as pessoas já estão, né? No seu limite psicológico, então nós temos que ter o tempo todo esta lembrança que o Evangelho traz da doçura e da mancietude. Porque quando chegar até nós, aquela fala mais agressiva, aquele gesto, aquela situação, nós acolhemos, conseguimos absorver e voltar de uma maneira mais tranquila para outra pessoa. Mostrando pra ela, calma, não é assim. A gente atenua os sentimentos, né? E aí, neste momento, nós vamos estar agindo na lei de amor e caridade. Regulando as nossas relações, né? Tendo benefolência quando chegar um insulto, né? Propor sempre a união, né? Dissipar a aminosidade, né? Que há a ver ali naquela situação. E sempre ter esta caridade, para próximo a essa caridade moral. Porque aqueles que conseguem ser brandos e pacíficos, como Jesus coloca, é bem-aventurados. Porque conseguem ter bons sentimentos em seu coração. E sabe que ter essa ação, ele irá acolher mais pra frente ações boas também. Porque imaginem vocês, né? Você ser aquela pessoa que é apaziguadora dos ambientes. Que traz a paz e a serenidade para as pessoas. É muito bom estar nessa posição, né? De trazer a paz das pessoas olharem pra você. E se sentirem bem, se sentirem acolhidas. Respirarem fundo. Porque todos nós precisamos, em algum dado momento, de uma pessoa que nos acolha. Que nos converse conosco. Que nos faça rir, né? E a gente precisa também ofertar isso, né? Para os outros também. Porque às vezes, nós sempre somos aqueles que somos acalmados. Mas nós também podemos se colocar à disposição para acalmar, né? Porque é importante pra nós esse exercício de trazer no nosso coração, na nossa mente, essa paciência, essa doçura, essa mansiedude. Não só porque é algo que Jesus traz pra nós. Mas porque é algo que faz bem, né? Quantas doenças psicossomáticas nós vamos deixar de ter se nós termos paciência? Se nós conseguimos conversar com o outro? Porque quando nós agimos na cólera, nós brigamos, nós acumulamos mágoas, ressentimentos, o ódio, né? A raiva e todos esses sentimentos, eles causam no nosso corpo um desequilíbrio também, né? Porque reflete em nós as nossas emoções. Então, quando eu consigo, né? Dissipar isso, né? Eu consigo ter uma energia melhor, eu consigo estar melhor comigo também. E aí eu vou conseguir estar mais saudável, né? Conseguir me alegrar mais para com as coisas. Porque nós que também somos responsáveis pelos ambientes em que nós estamos. Se eu causo um desconforto no meu ambiente de trabalho, vai ser pra mim sempre um dia muito difícil. Porque eu sou o causador daquela situação toda, daquele desconforto, daquele olhar daquelas pessoas, daquele sentimento que me envolvendo, né? Então, eu tenho que tentar mudar isso, né? Mudar essa sensação ruim e mudar para com as pessoas. Porque nós também não queremos estar numa posição em que os outros não querem nos ver ou não querem estar próximos de nós. Nós temos que estar numa posição, sim, de acolhimento, né? De ser o apoio para os nossos irmãos. Porque nós já aprendemos isso. Nós estamos vivenciando a lei de sociedade que o livro dos Espíritos traz. E que nós precisamos uns dos outros para sobreviver, né? Cada um tem a sua função na sociedade. E nós precisamos uns dos outros para podermos caminhar. E essa necessidade do outro faz com que nós aprendemos a conviver. E conviver de uma maneira saudável. Nós temos essa necessidade. Senão, a nossa vida vai ser uma vida de martírio, né? Uma vida de brigas. Uma vida, né? De muitas tristezas. E pensem que quando eu acumulo esses sentimentos ruins, esse egoísmo, né? Essas falas agressivas, eu me torno sozinho, né? Porque aos poucos as pessoas vão se afastando, elas vão indo embora. E aí, como que nós vamos ficar diante disso, né? Então, nós temos que pensar assim. O que nós estamos em constante progresso, né? Que Jesus sempre coloca pra nós. E que tirar essas situações ruins, esses sentimentos da nossa vida, vai trazer a nossa felicidade. Porque nós vamos ter a reciprocidade dos outros, né? O sorriso dos outros, a companhia dos outros. Vamos nos sentir fraternos, amigos, né? Vamos ter um sentimento de verdadeiros cristãos, né? Já que todos nós nos propomos a seguir o que Cristo trouxe, a pensar sobre o que Cristo trouxe. E isso é muito bom para todos nós. E aí, ele vai continuando esse capítulo, falando sobre o perdoar, né? Sobre a paciência, né? O quanto que a vida fica difícil se nós não temos esse sentimento, né? Porque se nós não temos a paciência, tudo nos fere, né? Seja as horas que não passam, sejam as pessoas que agem de uma maneira que nós não gostamos, né? Tudo é difícil para aquele que não tem paciência. Fica tudo atropelado, tudo bagunçado na nossa vida. Nós não conseguimos respirar, concentrar, organizar, pensar nas coisas que nós precisamos. Porque é sempre esse turbilhão, né? E nós estamos sempre no pé de discussões uns com os outros. A gente causa na nossa família uma agitação desnecessária, muitas vezes. E aí, tudo vai ficando difícil. Nós acabamos ferindo a nós mesmos quando nós não temos paciência. Porque nós queremos tudo rápido e a gente não consegue sentir as coisas. A gente não consegue se alimentar e sentir o gosto dos alimentos direito. Nós não conseguimos aproveitar um ambiente limpo que nós acabamos de limpar. A satisfação de um trabalho cumprido de maneira tranquila, né? A felicidade de ter as outras pessoas conosco. Então, a gente não tendo essa paciência, a gente acaba se ferindo. E tudo vai se tornando um fardo, um pesadelo, né? E aí, a gente tem que parar, pensar. Falar, por que eu estou querendo viver tudo isso nessa forma, né? Eu não estou sendo injusto comigo mesmo agindo dessa maneira? Então, ter paciência também é um ato de coragem para consigo mesmo, né? Quando eu consigo ser paciencioso, tudo acontece, tudo melhora. E assim a gente vai vivendo todos os ensinamentos de Jesus aos pouquinhos. E a paciência, ela é contrária da cólera, porque a cólera, ela é algo que nos gera o orgulho, que nos gera muitas situações difíceis, né? Porque naquele momento em que nós estamos em cólera, é como se a gente não enxergasse mais nada à nossa frente. E até é interessante que ele coloca um termo, né? Até meio complexo aqui no evangelho, que ele fala que é uma demência passageira, que nós temos que nos assemelham aos animais. E por que ele coloca isso? Porque quando nós estamos em um momento de cólera, nós suspendemos a nossa ração, a nossa racionalidade. E aí, isso implica em muitas coisas. Por quê? Quantas situações de violência cotidiana não são geradas por esta cólera, né? Principalmente situações que envolvem o trânsito, né? Que envolvem casais, situações banais, brigas nos diferentes locais. Quantas tragédias e situações de violência já aconteceram por conta disso? Muitas. E todo dia acontecem mais e mais situações como essa. Então, vejam a proporção desta palavra cólera, né? Deste momento onde a gente inflama o nosso coração e deixa a raiva, o ódio dominar o nosso coração e que nós agimos de uma maneira impensada. Então, pensem em quantas coisas que nós vemos nos jornais, né? Que nós vemos na mídia em geral ou que nós já vimos ao longo da vida, né? Mesmo situações que nós vivenciamos em brigas no âmbito familiar também. Quantas coisas já aconteceram por um único instante de cólera. Então, olha quanto sofrimento deixaria de existir se nós conseguimos evitar estes momentos de cólera. se nós não nos deixar tomar pelo orgulho ferido, né? Pela sensação de querer ter razão, de querer se impor ao outro, de querer humilhar o outro, de pagar na mesma moeda. Se nós conseguimos parar nesse instante e falar, não, eu não preciso disso para a minha vida. Se eu agir desta maneira, quais serão as consequências, né? Para tudo em si. E muitas vezes nós agimos de forma imprudente, porque nós agimos com cólera com pessoas que nós não conhecemos, que podem nos ferir muito gravemente, né? Quantas pessoas boas perderam suas vidas por coisas banais, né? Porque achou que estava tudo bem, né? Ter este momento de cólera com aquela pessoa, só que, infelizmente, aquela pessoa não era, né? Era uma pessoa de má índole, que tinha ali uma situação mais complexa, né? E vidas foram ceifadas por conta disso. Então, olha só, né? Quando a gente começa a pensar nos ensinamentos de Jesus e analisar a nossa realidade, as situações, nós vamos perceber que em tudo está um pouquinho do conhecimento de Jesus, em tudo está as situações que nós podemos evitar. Então, é importante nós pensarmos na cólera e retirarmos da nossa vida, né? Conseguimos domar os nossos sentimentos, principalmente. Porque aquele que consegue ter domínio dos seus sentimentos ou se conhece ao ponto de saber o limite que existe em cada um de nós, consegue desviar dessas situações difíceis, né? Eu não perco a minha racionalidade se eu me conheço. Eu consigo ir desviando dessas situações difíceis. Então, é uma reflexão que nós temos que ter diariamente de evitar esses momentos de cólera e principalmente com pessoas desconhecidas, né? de sermos esta pessoa que acolhe, que é mansa, que é doce, né? Que traz paz e serenidade aos outros. Lembrar sempre disso. Que aquela pessoa que é a presença é importante para as outras pessoas. Porque se nós analisarmos, né? Sempre vai existir aquela pessoa que só a presença dela já gera um conforto no nosso coração. Já gera aquela calma, aquela felicidade. Por ela estar ali conosco. Então, queremos ser essa pessoa na vida de outras pessoas. É um ponto importante do Evangelho. Para nós todos sermos bem-aventurados, né? Por sermos mansos e pacíficos. Só que, claro, ser manso e pacífico não é estarmos à mercê dos outros ou sermos obedientes às situações, né? Nós temos que ser firmes. Mas é um firme consciente, respeitoso para com os outros. Porque muitas vezes as pessoas confundem a doçura, a mansitude, né? Com a pessoa, ela ser fácil de manipular, ser fácil de dar ordens. E não é por aí. A pessoa escolheu ser mansa e pacífica por ela mesma. Mas isso não quer dizer que ela está à disposição do outro, né? Na verdade, ela só age de uma maneira diferente. E nós temos que aprender a respeitar. Porque, infelizmente, hoje há muita inversão de valores na nossa sociedade. Há pessoas que não se comprasem dos ensinamentos de Jesus e que acham graça de pessoas que se comprasem, né? Dos ensinamentos. Mas nós temos que ter a mente firme e pensar o que eu quero para mim, né? O que eu quero de bom na minha vida. Eu quero ter boas relações. Eu quero ser uma pessoa respeitosa para os demais. Acolhedora, doce, gentil. Eu quero isso. Eu quero agir com caridade, com amor, né? Então, eu vou agir. Independentemente do julgamento do outro. Porque é um comprometimento consigo mesmo de tentar ser melhor a cada dia. E agir melhor para com o outro. E nós não podemos fugir disso. Porque nós estamos em uma sociedade e nós vivenciamos todos os dias situações que nos chegam, pessoas que nos chegam. E nós temos que ir aprendendo a lidar com tudo isso. Porque se nós somos cóleros, né? Se nós agimos por impulso fora da racionalidade, a nossa vida vai virar, né? Um redemoinho só. Então, nós temos que ter paciência, respeito, resignação e principalmente a afabilidade, a doçura e a mansiedude que este capítulo do Evangelho traz. Então, fica para nós, deste capítulo, toda essa reflexão, né? Da paciência. Então, agora nós vamos passar pelo nosso momento de oração, de vibração, pedindo ao Mestre Jesus que traga para o nosso coração a paz, a mansiedude, a serenidade. Mestre, faça com que nós possamos ser amor, ser luz, ser paz. E ajuda, Senhor, todos aqueles irmãos que estão passando por necessidades, que estão com fome, que estão com frio, que estão pelas ruas de Campinas, neste momento de vento, de temperaturas baixas, que o Senhor possa levar até eles os seus anjos de luz a levarem o cobertor, o alimento, o acolhimento. E que esses irmãos que possam ter clareza e que consigam ficar no abrigo, tendo paciência, aceitando o auxílio também. Ilumina, Senhor, aquelas famílias que estão nas comunidades também, que elas recebam ajuda, Senhor, principalmente as crianças. Ilumina, Mestre, a nossa casa, todo o de bom que nós temos, o conforto, o alimento. Obrigada, Mestre, por essas bênçãos. Ilumina o nosso trabalho. Ilumina aquele irmão que não está trabalhando, que está passando por dificuldades, que ele tenha bom ânimo e coragem para não desistir. Ilumina, Mestre, aqueles irmãos que já caminharam para a vida maior, que eles recebam todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Ilumina os corações enlutados também, aqueles que estão nos hospitais, os seus familiares. Enfim, Senhor, abençoe todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, passando por alguma dificuldade. E gratidão por tudo de bom que o Senhor dá a todos nós, todos os dias. Obrigado pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Nos abençoe, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco na live. Lembrando que a live também ocorre aos domingos, às 8h30 da manhã. Então, estão todos convidados a assistir a nossa live. E lembrando também que tem a palestra pública que ocorre aos domingos, às 10h da manhã. E que, neste momento, nós estamos em recesso da evangelização, mas dia 23, nós retomamos a evangelização espírita. Então, quem tiver alguma criança ou jovem, nós estaremos presencialmente no Vovô Nestor às 9h, no domingo, é das 9h às 11h. Então, gratidão a todos. Uma boa noite. Boa noite, Sueli, também. E fiquem em paz. Obrigado. Obrigado.